Bom dia pessoal, estamos saindo aqui do condomínio, desculpa, rumo ao encontro aí dos confraria dos amigos, saindo aqui de Itacoaco, Setúba, para quem não conhece aí. Para quem não conhece aí, moro aqui em Itacoaco, estou indo aí para o encontro do confraria dos amigos do aniversário, o nosso organizador aí, o Zeca Muniz, que vamos que vamos. Eu tenho aqui a Rodovia Ayrton Senna, depois a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, no total aí dá uns 73km, vamos que vamos, vamos dar uma limpadinha aqui no vidro. Vamos lá conhecer os feras, né, que ainda não conheço, eu creio que a maioria eu já conheço ali, do grupo dos Gardenas, né, mas eu vou conhecer os feras aí, né. Então, vamos que vamos. Meu amigo Ayrton, me deu as coordenadas aí, a noite aí ele foi na casa do Zeca, ontem à noite, e fez tipo um caminhozinho lá para mim, que fica bem mais fácil, entendeu. Às vezes o GPS não joga a gente para outros lugares, né, então aí fica mais fácil, e eu que nunca fui para esses lados, aí fica mais difícil para mim, né. Para quem conhece aí fica mais fácil. Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, o Norte também, mas no Sul eu não conheço nada. Vamos que vamos galera, porque hoje é dia de feira, tem duas feiras aqui próximo de casa Esse amigo aí na frente não quer andar, mas é domingo né, faz parte Pra quem não conhece aí, do lado direito aí, prefeitura aqui de Itacoaxietuba Aí ó, o lado direito aí ó Bom gente, eu gosto de morar aqui viu, aqui é um lugar muito bom Acessível pra tudo, rodovias, supermercados, isso é tudo, aqui é muito bom Eu moro aqui há seis anos, estava atrás de um terreno em Suzano E na volta pra casa que eu morava em Hermelino Matarazzo, Zona Leste aqui pra quem conhece Zona Leste de São Paulo E aí eu passei e vi esses condomínios novinhos, tá Decidi dar uma volta no bairro pra conhecer, adorei o bairro, falei vai ser aqui mesmo Pronto, graças a Deus não me arrependo Pronto, graças a Deus, eu vou levar pra minha vida aqui no bairro Eu vou levar pra minha vida aqui no bairro, eu vou levar pra minha vida aqui no bairro E vamos que vamos Aqui ó, aqui já tu pega a estrada do Mandi, no sentido Ayrton Senna A rodovia dos trabalhadores, que é quem conhece aí né Aqui é tudo mais fácil, pra acesso Rodanel também, fica perto de casa Vou passar aí debaixo do Rodanel pra vocês verem também Aqui do lado esquerdo aqui é o centro de Itacoaxietuba Aqui do lado direito é o parque ecológico de Itacoaxi Aonde eu morava? Em Hermelino Matarazza As pessoas se encontravam na rua E nem se cumprimentavam Nem dava um bom dia nem nada Aqui não, aqui é, sei lá, não sei se é porque É diferente, sei lá Não é interior É grande São Paulo Mas as pessoas se cumprimentam aqui E dão bom dia, boa tarde, boa noite Vamos que vamos Aqui no meu GPS está marcando agora 68km para chegar A autoestima Aí, Ailton, a câmera já vai calibrada, hein Já configurei ela Um padrãozinho de noite, de dia, entendeu É só colocar o cartão de memória, meu amigo Pegar a estrada Estão levando aqui o kit para o nosso amigo Ailton O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL